...volta ao vivo, nós vamos falar agora de um assunto muito sério. Vocês já ouviram falar do Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Então, sobre isso, nós vamos conversar com o psiquiatra Hugo Moreschi. Eu não sabia do ser... Tudo bem? Seja bem-vindo, primeira vez no nosso programa, né, Hugo? Verdade, Rosi. Obrigado. Muito amigo do seu tio, o doutor Dorival. Sempre, sempre falo de você e é um prazer estar aqui para esclarecer algumas dúvidas do pessoal de casa e falar de um assunto muito importante. É um assunto, assim, é muito triste, é muito forte, mas a gente não pode deixar de falar, porque eu acho que pelo menos todo mundo conhece alguém que já acabou cometendo o suicídio. E, assim, é muito grande o número de suicídios no mundo ou no Brasil? É bastante, Rosi. Só para a gente ter uma ideia, no mundo, uma pessoa a cada 40 segundos comete o suicídio. Cada 40 segundos? Segundos. E no Brasil, uma a cada 45 minutos. Ou seja, é bastante, né? Então, se a gente for ficar pensando, a cada 45 minutos é um número muito alto. É por falta. Então, por que que deixa esse número ser tão alto? As pessoas não procuram ajuda. Quando procuram ajuda, é tarde demais. O que que leva uma pessoa, assim, a não procurar ajuda e acabar cometendo suicídio? É que o suicídio, né, Rosi, é a última saída, né? E, às vezes, até a única, dependendo de como a pessoa está vendo a situação. E, por trás de uma pessoa que está pensando, cogitando cometer o suicídio, tem alguma questão emocional, geralmente. Então, a pessoa vê aquilo naquele momento, ela está pessimista, ela está se vendo sem saída e ela quer se livrar daquela dor, daquele sofrimento. Então, a pessoa que comete suicídio, que se mata, ela está pensando em acabar com aquela dor, com aquele sofrimento. Então, uma alternativa que ela vê, e a última alternativa, uma alternativa drástica, é fazer isso, para acabar com aquilo. Não necessariamente ela quer propriamente se matar. Não, ela quer acabar com aquilo que está fazendo ela sofrer. Mas aquilo que está fazendo ela sofrer deve ser muito mais forte. Porque eu falo assim, a gente fala, ah, quem se mata é fraco. Não, quem se mata é forte. Porque, não é, para você parar de pensar, para você ir lá, tirar a sua vida, você tem que ser forte. Não, quem se mata é fraco, quem se mata é covarde, quem se mata é egoísta. Ninguém está passando o que aquela pessoa está passando. Então, a gente falar isso é até uma coisa leviana, fica complicado, né? Só a pessoa realmente sabe, para ela chegar nessa atitude extrema, só ela mesmo sabe o sofrimento pelo qual ela está passando. E eu acho que choca mais, eu conheço duas pessoas que esse ano, gente, eles tiraram a vida. E quando me contaram, eu fiquei, de uma das pessoas, eu fiquei mal dois dias. Porque a imagem que eu tinha daquela pessoa era de uma pessoa bem sucedida. Me encontrava sempre no estacionamento do banco, nós íamos no mesmo banco, conversávamos. E eu jamais imaginei que aquela pessoa fosse ter aquele tipo de atitude. E, Hugo, você acredita que eu fiquei dois dias, assim, extremamente mal? Primeiro, por saber que ele morreu e saber de que forma ele morreu. Então, é uma coisa que eu acho que é uma morte que ela machuca muito mais, não é? É, machuca mais e socialmente também, né, Rose? A gente vê, ah, a vida é um dom. Então, a pessoa que faz isso contra ela tem um estigma, tem toda uma imagem. E esse exemplo que você falou é muito bom e muito claro para mostrar. Qualquer um está sujeito a passar por questões emocionais. A pessoa que é mais quieta, a pessoa que é mais extrovertida, a bem-sucedida, a não tão bem-sucedida, a que está passando por uma fase difícil, a que aparentemente está tudo bem, só a própria pessoa sabe o que ela está passando para chegar a fazer isso. Como que é o nome de quem está aí? Tem uma pergunta, a Luani, Luani, né? Luani de Maringá, ela disse assim, doutor, a depressão é um fator que leva ao suicídio? É um dos principais fatores? É o principal. Disparado é o principal fator. Não é só a depressão, pode ser um alcoolismo, um surto psicótico, alguma outra questão emocional, mas a depressão, de longe, é a que mais. Por isso que a gente fala, o suicídio, em geral, ele é prevenível. Então, se nós tratarmos essa base, o que está por trás disso, que geralmente é uma questão emocional e, na maioria das vezes, a depressão, nós podemos prevenir. Por isso que é tão bom ter esse espaço, é tão bom falar sobre o assunto e quebrar tabus, quebrar mitos, quebrar estigmas sobre isso, né? A Maria Celeste, que acabou de participar com a gente aqui, que está assistindo, olha o meu, como que ela assiste? Ela disse assim, para perguntar, doutor, se quem tem transtornos bipolares, né? Esses transtornos, pode acabar cometendo suicídio? Isso também é um dos fatores para se cometer o suicídio? Ótima pergunta dela. E sim, sim, pode. Existe bastante essa frequência. E principalmente quando alguém que tem o transtorno bipolar está em alguma fase descompensada, está em alguma fase que ele não está em tratamento, não está estabilizado. Então, ou na fase depressiva, ou na fase que a gente chama de eufórica. Porque eufórica não significa que é feliz. Pode ser um eufórico de irritado, de impulsivo, de agressivo. Então, nos dois extremos do transtorno bipolar, pode sim, isso pode acontecer. A família, eu já falo porque a gente, talvez porque eu conheci muita gente, eu conheci realmente mais de três ou quatro pessoas que acabaram cometendo suicídio. E a família, ela se pergunta assim, aonde eu falhei? A família não percebe? Não consegue perceber o que isso pode gerar? Essa pessoa pode vir a cometer um suicídio? Ou não é perceptível a ponto de, assim, você achar que a pessoa não vai cometer o suicídio? Muitas vezes, Rose, não é perceptível. Mas, na maioria das vezes, a maioria das pessoas que chegam a se matar, a cometer o suicídio, elas dão alguns indícios. Mas, a família, até nós, é difícil a gente cogitar, não, vai chegar a esse ponto, né? Então, muitas vezes, a família não é nem por maldade, longe disso, ou por negligência. Às vezes, a família não acha que vai acontecer, ou que a pessoa, quando estiver passando por isso, vai pedir alguma ajuda, e não necessariamente. Alguns sinais, por exemplo, a pessoa começou a organizar as contas do banco, começou a falar para a família que está acertado aqui, está acertado ali. A pessoa começou a ficar mais introspectiva, um pouco mais distante. A pessoa começou a falar algumas coisas, dar alguns sinais, falar sobre o assunto. Todos esses são sinais de gravidade. Então, esses são... Quando que a pessoa, ela sabe que ela tem que procurar ajuda, senão ela pode cometer um suicídio? Que horas é o momento dela procurar essa ajuda? Na verdade, Rose, qualquer questão emocional, quando está passando... Opa, eu estou diferente do que eu sou realmente, eu estou começando a ter um sofrimento. Isso está passando do ponto. Eu não era assim, eu estou ficando mais triste, eu estou ficando mais abalado, eu estou mais sensível. É hora de pedir ajuda, é hora de pedir ajuda. Ainda tem, ainda é difícil, ainda tem alguns tabus nesse sentido emocional também. Mas hoje em dia, a gente sabe que tem tratamentos muito efetivos... É porque, Tim, é porque assim, ai, eu vou no consultório do psiquiatra, ai meu Deus, alguém vai me ver no consultório, vai achar que eu sou louca. Ainda tem um pouquinho desse tabu, não tem, Hugo? Tem, tem, e está totalmente errado. Se alguém quebrar uma perna, ninguém vai falar nada, né? Ninguém vai falar nada. Olha, pessoal, ah, credo, mas ela quebrou uma perna, está indo no médico. Mas quando tem questão emocional, como não é algo que aparece evidentemente, é algo que grita, as pessoas ficam com aquela restrição. Não, mas ele está indo no psiquiatra, o que está acontecendo? E tem esse estigma de psiquiatra, psiquiatra é médico de louco. Isso não existe, é um médico como outro qualquer. E questões emocionais, eu, você e qualquer pessoa que está em casa, pode passar, todo mundo está sujeito. Tem um exemplo, teve um casal famoso, ela acho que participou até de reality, era casada com um cara que pratica hipismo. O namorado se matou e logo depois, não deu muito tempo, ela se jogou do mesmo lugar. Então isso, ele é contagiante, ou ela porque ela também não estava bem, porque também se dizem assim, quando morre que a pessoa se suicida, normalmente não se fala o assunto. Se pede para não falar, nos jornais fala que faleceu e não fala o motivo, no Face não se fala. Isso leva a um incentivo? Na verdade, esse é um mito muito grande que falar estimula, dá ideia, mas não é bem assim. Falar, muito pelo contrário, pode dar um acolhimento, pode dar um amparo e a pessoa pode ver, opa, não sou só eu, ou tem gente querendo me ajudar, tem gente querendo me entender. Em questão de fator de risco, geralmente a gente carrega uma genética e quem se mata muitas vezes tem uma genética carregada da família, só que tem que acontecer alguma coisa mais intensa, alguma coisa, alguma mudança, alguma alteração de vida. Nessa situação atual do nosso país, por exemplo, eu recebo vários pacientes no consultório com questão financeira. Inclusive, uma dessas pessoas que eu conheci, que eu falei, foi por questão financeira, que depois veio, a família ficou sabendo que a coisa estava a um ponto, então ele se desesperou tanto que depois veio à tona. Mas muitas vezes a pessoa não quer se matar, ela quer chamar atenção e ela acaba se matando. Tem isso também, não tem Hugo? Tem, tem bastante, porque na verdade só a tentativa por si só, ela demonstra uma forma de manifestar um sofrimento. Aí tem aquelas pessoas que elas não têm tanta habilidade para demonstrar esse sofrimento, não tem tanto jeito e acabam fazendo isso repetidas vezes. Só que, em algumas das vezes, ela pode errar uma dose, ela pode errar o mecanismo e realmente acontecer. E o maior fator de risco para um suicídio efetivado é uma tentativa anterior. Então, aquele outro mito de que quem fez várias vezes está chamando atenção, essa pessoa não vai se matar, muito pelo contrário. Pelo menos metade das pessoas que realmente cometem o suicídio tentaram outra vez. Então, a pessoa tentou duas, três, quatro, sete vezes, ela tem mais risco, isso significa que ela tem mais risco de realmente um dia conseguir. Esse é um assunto muito delicado, mas a gente tem que falar, né Hugo? A gente tem que alertar, como eu disse que conheço, todo mundo conhece alguém, muita gente já vivenciou isso, né? Então, é um assunto que tem que ser debatido e cada vez mais ser esclarecido. Tem que se falar, Rosa, e essa oportunidade é muito boa. Até para o pessoal em casa querer se informar, tem sites, agora esse mês de setembro amarelo é um mês, assim, que isso aflora, que isso aparece bastante, esse tema. Então, vão na internet, pesquisem, entrem no site, no dia 10 de setembro, agora é o dia mundial da prevenção ao suicídio. Então, é aproveitar esse mês, aproveitar esse espaço para o pessoal se informar. Muito obrigada, Taúl, porque olha só, uma ótima tarde para vocês e dia 19, o grande sucesso está de volta nas tardes da Record aí, olha, confira. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.